Música Porta-voz, Presidente da República eleito, Russo Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, atuteto de dia com orçamento retificativo, nebe romontante boto. Relaciono ao orçamento retificativo, nebe romontante, bilhão idaresin, nebe aprovado e a Parlamento Nacional. Porta-voz, Presidente eleito, Jerama Zorta, considera-la necessário, atuteto de dia com orçamento retificativo, tamba execução, orçamento geral estado, reingrua, ruanus, ingrua deit, foi um porcento, sanuluresin. Tamba, né, Russo Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, atuteto de dia com orçamento retificativo, nebe romontante boto, ne, molo promulga. Orçamento ida, né, ratificativo ida, né, leia cabimento, tuir, qualidade ou razões, nebe necessita, nebe urgente, nebe precisa dunhi, rodibele resolve problemas, e aí temerraim, mas simplesmente ralo, rodibele, e ali afuam, política catac-sossa-votos para 2023. Tamba, né, a mi lamenta tebe-tebes, a mi anuim catac, podia, parlamento nacional, rodibele, tempo balo, rodi, ala, consultas públicas, nebe taça, grediak, rodi, roda, sociedade, toma, knihanui, roda, partidos políticos, haneçam baybain, e lá, os ro, ansiedade, aprova o orçamento ida, nebe, maka, hal, ratificativo, por enquanto, orçamento ida, nbe, laura da unha, foi engasta, nem, to, vinte por cento. Prática de orçamento ratificativo. Nini lhe afuanele de retificativo. Ratificativo, né, katak, se karik, to, tinan klaran, ejecução, orçamento, percentagem modona, makarek, katak, ministérius balu. Orçamento, latuato, cobre, ninia despesa, to, tinan remata, lema, ema, foi ralo, ratificativo. Quer dizer, ratificar. Segundo, karik, ia eleição, parlamento, formação, governo, fom, orçamento, nebe, preveba, pastos ministeriais, governo anterior, la, en quadra, ona, ro, governo, osatura, governo, fom, maka, na prática, hal, omos, orçamento ratificativo. A tu ajusta, a tu ratifica, para, cobre, roto, despesa, ministérius, nebe, maka, la, preve, ma despesa, to, tinan remata. Agora, orçamento ratificativo, nebe, foi em parlamento, escute, parece, aprova, agora sei, na sirei, a maioria parlamentar, os plataformas, nebe, promete, e a campanhas eleitorais, ba, ba, campanha presidencial, promete, se, ralo, fô, 200 dólares, ba, uma, caem de ida, se, ralo, uma, aumenta, tam, uma, que bit, la, ni campanha, nelo, a campanha, ba, paramento, nós, campanha, ba, eleição presidencial. Orçamento ratificativo, o montante, belão, ida, resenha, ato, financia, medida, governan, hamutu, xanur, centolo, iatina, ringrua, ruan, ursingrua, medida, hirak, makria fundo, ba, veterano, uma, bit, like, plus, bolsa, estudo, dolar, atos, ruha, ba, cada, familia, maung de obra, ba, posto administrativo, sira, revitaliza, no, subsidio, ba, cafe, remuneração peniteli, estabelece sede arte marcial, no arte ritual, escola e a uma, acomoda samba peniteli, no FFDTL, internet gratuita, ba, estudante, estabelece secretaria assunto, trabalhador e a estrangeiro, no cria emprego, universitário sira, adere tu semenis, benvinda semenis, gemen.